É um abraço na frente que traz dentro de si a cunhau dos eternos amantes da saúde do mundo sem limites da ilusão dos eternos amantes da saúde do mundo sem limites da ilusão A noite é um grande coração que parte do amor perdidamente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente como o tio zangardente de paixão tivesse de correr mais livremente